Quer comprar coins com velocidade, segurança e preço justo, compre coins lá no Moedas, parceiro há mais de 3 anos, é super confiável, o link tá na descrição pra você fazer o cadastro. E se você quiser tentar multiplicar as suas tibia coins, lembrando que tá tendo um sorteio de um Cobra Club Tier 4 totalmente de grátis, só clicar em participar, o link também tá na descrição. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Duquim e esse é o episódio 8 da nossa série Diário de Yubra. E como eu tinha prometido pra vocês no vídeo passado, quem ajudasse com o TC pra gente conseguir manter a série, eu ia agradecer no começo do vídeo. Como ninguém ajudou, ninguém se prontificou e tá tudo bem, eu vou agradecer a galera que assinou o Tibia VIP e consequentemente tá ajudando a série. Que foi o Alexandre José que assinou o Tibia VIP, o Tafarel de Oliveira e o Guilherme de Souza. Obrigado aí pra vocês apoiarem o canal, tudo isso eu vou converter pra vocês em forma de conteúdo. Primeira coisa do episódio, a gente foi lá nos Rolling Lion tentar pegar a montaria e dessa vez a gente conseguiu. Ou seja, a gente não conseguiu de primeira, mas conseguimos de segunda e apesar de a gente já ter o Burrinho, eu quero ser bem Charlova. Eu quero conseguir várias montarias, várias Outfits, então eu vim aqui tentar domar o Nobre Lion e a gente conseguiu sem grandes dificuldades. Agora a gente já tem o Burrinho e tem o Nobre Lion como montaria. E aproveitando que a gente já tava aqui, a Hunt tava vazia, a gente tava conseguindo fazer um bom XP, papo de 350, 400 com a hora, já ficamos até o nosso level 50. Então finalmente pegamos o level 50, vamos poder trocar da Potinha pra gente começar a usar Strong Potion. E como a gente já tinha acabado a nossa estamina do nosso Char, nós vamos fazer algumas Quests. A primeira Quest foi a do Crusader Helmet, que fica lá em Cazordum. A Quest é pra level 35 mais, só que a gente tava esperando todo mundo caçar pra gente fazer as Quests tudo junto, então a gente acabou fazendo só level 50 mesmo. É um capacete com armadura 8, o nosso atual é o Cron, que tem armadura 7. A gente vai fazer simplesmente um caminho e enfrentar algumas GSs. A parte mais difícil, eu acho que além da GS que a gente mata de 1 em 1, é a parte dos Dwarf Guards. Se você for level 35 pode ser um pouco difícil, mas um level 50 a gente vai passar sem dificuldade nenhuma. Outra coisa é que aqui nas Minas de Cazordum tem a Dwarven Pick X, que normalmente a gente fala pra começo do servidor, a galera vem aqui, que a Dwarven Pick X é cara. Infelizmente nós não encontramos nenhuma, a galera já deve ter passado aqui e pegado todas as Dwarven Pick X. Então a gente foi direto pro Crusader Helmet. Aqui precisa de uma arma corpo a corpo, no caso a gente é Knight, então a gente simplesmente usa a arma corpo a corpo na teia pra ela abrir e mata a GS. Tem que ir até o final da sala, vai ter um corpo de esqueleto no chão e clicando nesse corpo de esqueleto a gente ganha o Crusader Helmet. Depois do Crusader Helmet a gente decidiu fazer a Blue Legs Quest, na verdade é a Cochi Quest. Nós vamos parar na parte do Cochi, a gente prefere pegar o amuleto do que ter a Blue Legs, mas os mages provavelmente vão fazer até a parte da Blue Legs. Primeira parte a gente precisa pegar os 4 pedaços do amuleto. O primeiro pedaço a gente pegou no primeiro ou segundo episódio, aqui a gente tá pegando o segundo pedaço que é ali no lado do DP de Daraxa. O terceiro pedaço fica em Dréfia. Pra gente ir pra Dréfia é bem tranquilo, é só ir totalmente pra esquerda de Daraxa, passar por cima da montanha. Chegando no outro lado vai ter um Vampiro, é a parte mais difícil ali que a gente vai enfrentar um Vampiro, tem um Lich também, então toma um pouco de cuidado. Desceu todos os andares, não precisa nem matar o Vampiro, a gente vai clicar no caixão e a gente consegue o terceiro pedaço. Aqui o Juliex acabou ficando trapado ali, então como eu disse, toma cuidado, porque parece fácil, mas se você for mage, você for um pouco mais frágil, pode ser um perigo. Então pegamos o terceiro pedaço, o quarto pedaço fica aqui em Ancramon nessas ruínas, é só clicar na areia e a gente consegue o quarto pedaço. Pegando todos os pedaços, precisamos ir lá pra Abdaindreal, falar com o Ciclope, não precisa da Quest, muita gente acha que precisa da Quest, mas não precisa. Se os trigos não estiverem cortados, precisa de um City pra cortar, mas no caso já tava cortado, a gente simplesmente passou por eles. Falando pro Ciclope High Amulet e S, você paga 5k de Gold e depois tem que esperar 24 horas pra buscar o Amulet. Quero assistir os episódios antecipados, sem arde, acesse o TibiaVip, ajuda demais o canal a continuar produzindo conteúdo com mais frequência, acesse o TibiaVip. Tem um grupo no WhatsApp também, o link tá na descrição. Próxima Quest que a gente vai fazer vai ser a Quest do Canivete. Existe o Canivete Rosa, o Azul e o Vermelho. O mais fácil e que mais vale a pena fazer, eu acredito que seja o Rosa. Então a gente vai lá em Carlin, que é pra gente pegar o Canivete Rosa, e a gente vai fazer as Quests. Essas Quests são bem simples. Primeira Quest a gente precisa pegar um livro em Edron, é bem simples também, a gente clica ali, pega o livro, devolve pro NPC o livro. Segunda parte da Quest a gente precisa ir lá no Covil do Black Knight, que esse é o caminho que eu tô mostrando. O Covil do Black Knight é bom, que a gente já pode fazer duas Quests ao mesmo tempo. Primeiro que é a segunda parte da Quest do Canivete. Segundo que lá tem o Black Knight, que a gente consegue ponto de Bost e Arry. Lá tem uma Chrome Armor e uma Chrome Shield. Pra gente acessar, precisa clicar nessa árvore e nós vamos ganhar uma chave. Essa chave vai servir pra abrir essa porta que tá aqui embaixo, que já tava aberta, alguém provavelmente passou e deixou aberta. Mas se tiver fechada, vai ter que usar a chave. Depois vocês vão seguir o caminho que eu tô mostrando, até chegar no Covil do Black Knight. Uma dica pra quem é Meiji, pra quem é Paladino, até mesmo pra quem é K-Night. Toma cuidado que o Black Knight ele é bem forte, é bem chato. Meiji principalmente que tem pouca vida, vai de Utamo, porque se tu relar nele, ele vai te dar um dano e talvez você morra. Toma um pouco de cuidado. E K-Night, a parte chata não é que você vai morrer, mas é que você não dá tanto dano nele, ele tem muita defesa. Então vai com alguma runa pra dar dano nele, vai usando magia, porque senão vai demorar muito pra matar. Clicou nas duas árvores, a gente vai ganhar uma Chrome Armor, que tem defesa 13, e um Chrome Shield, que tem arma 32. A armadura era melhor que a nossa K-Night Armor, que tinha arma 12. E acabou que a gente nem precisou matar o Black Knight, porque já tinham passado aqui e matado ele. Então até esperar ele nascer, eu não ia ficar pegando o ponto de Bostiário, eu posso vir aqui outras vezes pra ficar pegando esse ponto. Agora, agradecemos por ele estar morto, e a gente simplesmente passa e pega os itens. A próxima parte da quest, a gente vai pegando alguns itens, e depois a gente tem que voltar lá pra Dark Catedral, onde a gente já fez a quest do acesso ao Black Burt lá nos últimos andares. Depois a gente precisa de um acesso que é Eyes of the Kings. Esse acesso é muito importante até pra livraria depois e tudo mais. Então a gente vai pra parte da esquerda de Carlin, vamos passar por baixo da montanha pra ir pra Ghostland. Porque em Ghostland a gente vai precisar pegar um Broche. Não tem nenhuma criatura forte no caminho, o mais forte é um Demon Skeleton, então toma um pouco de cuidado se você for level muito baixo. Mas como essa quest é pra level 50, acredito que vai passar com tranquilidade. Chegando até o final, clica no caixão e a gente vai ganhar o Broche. Pegando o Broche, você vai voltar lá pra Carlin, e logo em cima vai ter um barco. Você vai falar Hi, Broche, Yes pra ele, vai entregar o Broche. E PCGS a gente vem aqui pra Eyes of the Kings. Aqui na Eyes of the Kings, toma cuidado, não mata esse cachorro que tá ali, não fala nada de diferente pros NPCs daqui, porque eles te deixam preso e você vai ter que pagar uma taxa pra conseguir sair da ilha. Então não mata nada, só faz o que eu tô mostrando. Aqui no NPC você vai falar Hi, Fuji ou Yes pra conseguir descer os andares. E descendo os andares você vai abrir uma porta selada, que é a porta da Quest, abre o baú, você vai ganhar um livro. E antes de voltar pro NPC, a gente vai lá no Blackbird, que a gente liberou, e a gente vai comprar uma barba, que é a Tecnomancer Beer. Essa Tecnomancer a gente consegue na própria Quest, lá em Casodo, mas é muito mais difícil, vale a pena vir aqui e comprar a barba. Até porque a gente fez o acesso justamente pra comprar esses itens e ter mais facilidade. Voltamos pro NPC, Hi, Mission, Yes, ganhamos o canivete aí, que começo do servidor vale mais ou menos uns 50 T6 canivete. Vale muito a pena fazer, deu pra ver que é muito fácil fazer a missão, não tem dificuldade nenhuma. Depois disso chegou o momento da gente upar, né? A gente upou só um level hoje, conseguiu uma montaria, e a gente decidiu ir numa hunt pra gente fazer algumas tasks. Level 50 a mais, a gente libera novas tasks. A gente libera tasks de Bonnie Beast, Ancient Scarab e várias outras tasks. Essa é uma hunt onde tem Bonnie Beast e Ancient Scarab juntos. Então a task de Ancient Scarab, a gente precisa matar 250 Ancient Scarab, e ele tem acesso a um boss. E o do Bonnie Beast, nós precisamos matar 300 Bonnie Beast, e também tem um acesso ao boss. Então é muito interessante até porque essa hunt dá muita XP, e dá bastante gold, dá bastante item, então a gente consegue acabar pagando um pouco do eixo que a gente tá tendo com as coins. Porém, nesse dia, a gente tava sem o ED, a gente tava caçando X3 e sem o ED, ou seja, eu mesmo ia ter que me curar. E isso ia acabar sendo um pouco complicado, fazendo com que a gente consiga se caçar só de duas em duas, três em três criaturas, e às vezes até morrendo. Então ao invés de a gente caçar no último andar, onde é o andar que tem mais criatura, a gente decidiu caçar no andar acima, onde a gente mata dois em dois em Ancient Scarab, a gente tava caçando mais single target também, eu consegui uma play de defesa de Ancient Scarab, e isso foi muito bom. Apesar do Bonnie Beast bater bastante, a play de nove estrelas de defesa do Ancient Scarab, faz com que a gente consiga caçar com muito mais facilidade. Até porque nesse dia a gente tava sem o ED. Caçando de um em um, vou ser honesto, XP tava bem ruim, tem lugares melhores e lugares mais fáceis. Mas como a gente tava buscando trocar de Hunt, caçar coisas diferentes, como a gente tava buscando realmente fazer coisa diferente pra série ficar um pouco mais leve, pra gente mesmo se divertir fazendo, em vez de ficar só level, 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 tava divertido, a gente tava conseguindo caçar ali. Tinha que, claro, tomar um pouco de cuidado, a gente acaba gastando bastante, porque tinha algumas mana potions, que a gente já tinha comprado antes, então eu não fiquei gastando com strong mana. Daqui a pouco já vai ter os kegs pra gente comprar, da casa dos outros. É 25TC, 2.000 potes. E aqui 25TC, a gente compra 600 potes da pequena ainda. Então com os kegs, vai melhorar muito. Então aqui a gente ficou até level 51, fazendo XP bem baixo, e apareceu um ED querendo caçar com a gente. Aí sim a gente decidiu ir lá pro último andar, onde, mano, cada lugar que a gente vai tem 5, 6 criaturas, né? Tem 400 carab, 2 bunny beast vindo tudo junto. Porém agora a gente vai atacando GFB, que eles são fracos a fogo, e isso facilita muito. Daí vai ter o Julliex, né? Que é o MS batendo GFB, e vai ter o ED, além de Mikura batendo GFB também. Então, mano, a XP começou a disparar. A gente saiu de basicamente 200k de XP hora pra 500k de XP hora, 550k de XP hora. E daí aqui, rapaziada, foi realmente um rush. A gente começou a upar muito rápido, e não tava tão difícil assim. A única parte complicada é se o Ancine Scarab vira, porque ele dá Paralyze, então pros meios pode ser um pouco complicado, mas realmente todo mundo mandou bem aqui na Hunt. Foi uma Hunt bem clean, ninguém teve dificuldade de quase morrer, de ficar complicado, de gastar muito além do que precisava, porque a sua Hunt... Não, tava bem de boa a Hunt, inclusive a gente fez o máximo de XP possível. Então a gente pegou o level 52, quase level 53. Eu não tinha pego ainda a recompensa de XP, porque a gente tava sem ED. Então eu fui lá pro DP, peguei a nossa recompensa do sétimo dia, né? Que é um boost de XP de 30 minutos. Lá daí a gente voltou pra Hunt, rapidinho a gente saiu do level 52 pro 53, e rapaziada, a gente tava batendo 700k de XP hora, na Hunt, por causa do boost de XP. A gente começou a fazer um XP absurdo. E rapidinho, mano, do level 52 pro 53, 53 pro 54, pegamos quase o level 55, e a gente teve que refilar. Então rapaziada, esse foi o episódio 8, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Lembra que mil likes no vídeo, sorteio de coins. Até agora a gente não bateu nenhuma meta desses mil likes, mano, é só deixar o like. O vídeo tá tendo 5 mil, 6 mil viewer. Então, mano, com certeza você consegue deixar o like, que é de graça. E valeu!